E aí meus galegos, bora começar essa semana aqui com alegria, satisfação, pensar que hoje é terça né então. De qualquer forma a gente tá no início da semana e eu trago pra vocês mais um joguinho gostoso aqui. Esse jogo eu já tentei traduzir ele algumas versões atrás, eu não sei porque eu não consegui, né, não me recordo, mas com o tempo aí a gente vai dando um jeito. O game da vez é Welcome to Heroes Land versão 0.0.8, já tá traduzido em espanhol e português brasileiro. Então já peço que você tira a mão da calça, deixa o like e se inscreva no canal, vem com o Seisei. A atualização desse jogo foi no dia 24 de 12 de 2022, possuindo 8.811 diálogos. Apenas os diálogos e escolhas estão traduzidos e o game pesa 683 MB pra Android e 675 MB pra PC. Caso você queira jogar no Joy Play e recomenda muito. Por quê? Porque no meio da minha jogatina, no Android o jogo deu uma fechade. Então se for jogar no Android e se aventurar com a PK, recomendo você que salva. Não sei se foi bug, falta de memória, né, ou próprio ramp mesmo. Mas já fica sobre aviço. Nesse jogo você joga com um jovem de 20 anos que vive em um mundo futurista e trabalha em algo que não gosta. Só que no belo dia ele recebe o e-mail de uma fonte desconhecida, dizendo que ele herdou um arquipélago e muito dinheiro de seu avô desconhecido. Então ele viaja pro arquipélago, conhece uma mulher meio estranha lá com o chifre, né, chique, chique de balada, chique de balada. E aí você vira dono do lugar e mestre. Legal, você tem que abrir o parque todo dia, fechar ele, né, comprar itens, principalmente roupas dos personagens que vão aparecendo ao longo do jogo, né. Essa Hanna que no início eu acho ela bem parecida com um personagem de Overwatch. E que talvez seja, né, porque tem a Hanna do Overwatch. Não sou muito... Quer dizer, eu nunca joguei Overwatch, né, até porque é culpado. Não é uma culpa não, jogava no LightBell. Na realidade, a paralela do Overwatch é o Paladins. Eu tentei traduzir há um tempo atrás porque eu achei o jogo muito bem feito, as sprites são muito legais, essa questão de você personalizar os personagens é muito da hora. É um game que tem um gerenciamento, não é só ficar clicando, né, tem o sistema de mapas, noite e dia. É bem mais simples a quest, quando você vai falar com o personagem, mostra que aquela opção X é a quest, né, pra você não ficar tão perdido. Porque a quest é a imagem, lá eu não fiz a tradução. Então também é muito fácil ali, galera, tipo, são instruções muito básicas. Tipo, conversar com o personagem tal, comprar presente de tal, e assim vai. E nessa última atualização, adicionaram novos eventos para a Hanna. Continuaram o trama principal com o Kai'Sa. Adicionaram aqui algumas roupas, até mesmo uma roupa de evento inicial. E tem um changelog lá da versão anterior, da 0.0.7, que é enorme, mano. Babaralho lá. Salve Zoupatuba, que comecei tudo, tipo, fechou. Lunático, Letal95, Neil Green, Carlos Arte, Maldito, Rafa GP, Mário Gomes, Rouser em Luz, Léo Fracassado, Kenshin TV, Luciel Itch, Raid Max, UG, Rattitian, que por resta, é um gringo aí. GELAC Soxer, alguém, né? GEOBRANDO, GOOGUS 27, KIOK, DOUGAS ANDRE, e, salve Zouto Bay, para o Kaique Souza. Vocês vão ficando por aqui, turminha. Um abraço por trás, e uma boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.